Tu estás com o Drive-In e estás muito bem, até porque eu, a Ana e o Luís, hoje estamos muito bem acompanhados. Temos para a conversa de Miguel, dois migueis, Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena. Mais um aplauso para eles os dois. Eles te agradeceram também. E agora vamos proceder a um combate de felicidade, que é um dos segmentos que a conversa de Miguel tem. E quem é que são as pessoas deste combate? Bem-vindo a este combate de felicidade. De um lado temos Bento Rodrigues, do outro o Rodrigues de Carvalho. A defender Bento Rodrigues temos Carlos Coutinho Vilhena e Luís Pinheiro. E a defender Rodrigues de Carvalho temos Pedro Teixeira da Mota, Catarina Palma, Ana Pinheiro e Pedro Teixeira da Mota. Ah, tu estás com uma espécie aqui a ser judge? Não, eu também estou, posso participar. Ok, boa, boa, boa. Então pronto, nós trouxemos aqui Bento Rodrigues e a primeira informação que eu posso desde já passar para vocês é que Bento Rodrigues tem um sorriso novo, dos sorrisos mais brancos que anda para aí, em termos de pivôs, porque se compararmos o sorriso de Bento Rodrigues com o de Rodrigues de Carvalho... Que também é recente. Que também é esse mesmo. Ah, tu já viste o sorriso do Rodrigues. Mas eu vou só dizer uma coisa, eu vou só dizer uma coisa, eu acho que ele está, ou seja, a chamada placa foi colocada mais recentemente, tanto mais brilho, menos cinzentos. Não, mas a do Rodrigues é muito bonita. Não, mas atenção, atenção que eu lembro-me, eu lembro-me, e acho que vocês têm essa visão também, de ver Rodrigues de Carvalho a apresentar com uns dentes... De madeira. A metade. De madeira. De dentável a metade. Bento Rodrigues tem nome de papa. É verdade. Não é? Bento Rodrigues. Grande argumento. Rodrigo também, só que ainda não houve nenhum. Pronto, olha, boa. É argumento, mas ainda não há. Poderá haver, portanto. Sim, é argumento clássico de felicidade, partilhar o nome com o líder máximo da igreja. Sim, ele tem uma cara que dá tanto para pivô, como ele podia ser substituto do Mr. Bean. Se fores pensar na cara de Bento Rodrigues, ele é tão doce, é tão hilariante, que ele podia perfeitamente estar a fazer uma sitcom. Isto é ok. É muito versátil. É verdade. Portanto, se tu correr mal... É verdade, é verdade. Qual é a segunda... Que profissão teria também? Bento seria ator de comédia? De comédia física, não é? Sim. A Rodrigo, que profissão teria? Rodrigo também é cantor. Tem um álbum. Não sei se correu... Mas isso é real. Isso é real. É real. Não sei se correu bem. Correu. Correu. E este teatro. Os gostos de teatro. Correu bem até porque eu fui uma peça dele. Foi? Foi. Gostaste? Gostei. Gostei muito. Eu tenho aqui um ótimo argumento que faz o Rodrigo S. Carvalho a pessoa mais feliz do planeta. Não só mais feliz do que a Bento Rodrigues, mas o Rodrigo S. Carvalho fez a voz e deu voz a um desenho animado chamado Monstro. Um filme chamado Meu Querido Monstro. O Bento já deu a voz a algo? Não pode. Ou seja, que é um desenho animado muito conhecido que eu não conheço. Não, eu disse que era muito conhecido. Eu disse que deu a voz a um desenho animado. Ok, ele vai ao Toys R Us e depois deve ouvir crianças. Vai dar a voz, não sei o quê. E ele quer se despachar às vezes no Natal. As crianças não sabem. Nas compras. Estão umas chatas. Pá, tu não gostas de crianças? As crianças não fazem ideia. As pessoas não fazem ideia. Ouvem, ouvem. Ouvem a voz e estão ali e depois pedem. Eu falo abaixo. Eu falo abaixo no Toys R Us. Não sei. Mas, por exemplo, Bento Rodrigues é um homem humilde porque já cometeu um erro em direto e pediu desculpa e disse o seguinte. As fotografias estavam bem, eu disse bem, mas havia aqui um erro estúpido. E inadmissível em alguns nomes. Este é o nome certo. Carlos Moedas não era o que estava aqui. Peço desculpa. Ele é um homem da comunicação. Ai, mas eu amei. Não, é um homem feliz porque está tão bem com ele, consigo mesmo e com o seu trabalho e tão confiante e tão feliz com aquilo que faz, que diz assim, erro estúpido e inadmissível. E eu amo o meu trabalho e prezo tanto o meu trabalho. Mas eu não quero copiar outra vez o argumento depois dos dentes, mas eu tenho quase certeza. Rodrigues já fez o mesmo. Ok, não, mas vocês não mandaram nada. Vocês estão aqui a receber. Não, mas o Bento Rodrigues de uma vez não saiu de uma góndola. O quê? O Bento Rodrigues não foi o Bento Rodrigues que uma vez fez um pivô a sair de uma góndola. Saiu da góndola, mas eu não sei se o Rodrigues de Carvalho não estava de moto d'água. Não vais por aí, não vais por cá. Mas eu estava de fato de moto d'água, acho eu. Mas, por exemplo, o Rodrigues de Carvalho foi a fonte motivacional de Portugal durante a pandemia. E era isso que o Bento Rodrigues também, a ordem alho. E o teu colega franziu a boca. Não que estás deste argumento. Eu sinto que este é para eles. É isso que o queimou. Agora vais ter de defender. É isso que o Bento Rodrigues... Porque era um homem concessual e esticou a corda. Bento Rodrigues estava a onde? A hora da hora. Estava a sorrir. Estava a tratar dos dentes. E estava a hora de almoço. Atenção, porque Bento Rodrigues também foi muito importante para a hora de almoço das pessoas na altura da pandemia. É verdade. Tem moralismo. Sempre doce e sorridente. É verdade. Não, mas Rodrigues de Carvalho tinha sempre um pequeno poema para nos dar. E sabem o que é que dizem dos poemas, não é? O quê? Que são bons. Que é sem o coração. Não, que são bons. Mas lá está. Ele tinha muita pressão. Depois já queria ser poeta. É músico. Depois de dar aulas também aos portugueses, eu não sei. Mas sabes uma coisa? Ele hoje ainda está a viver... É uma pessoa feliz? Não, mas as pessoas foram venenosas com ele. Sim, mas o problema são as pessoas que não são felizes. Não é Rodrigues de Carvalho. Não, eu acho que Rodrigues de Carvalho, isto é felicidade ao minuto, nesta fase eu acho que Bento Rodrigues está mais leve que ele. E atenção que Bento Rodrigues tem muito humor no seu Instagram. Os copies que Bento Rodrigues põe nas fotografias do Instagram são de louvar. O Rodrigues de Carvalho, claro que é a pessoa mais feliz do planeta porque faz post no Instagram a dizer bitch, please, bitch com praia. Bitch em inglês. E o nome de Instagram dele diz boss. Portanto, claro. Mas lá está. Aí não demonstra assim... Uma pessoa feliz, bem resolvida, confiante com a sua vida. Ele é que se trata por boss, é ele mesmo. Autoconfiança. Eu acho que é aquele tio que está a tentar ser jovem e os sobrinhos estão a dizer... E esse tio não é sempre muita feliz? Não é sempre a alma da festa? Não, ele quer ser. Ele está a tentar e depois leva na corneta no Natal. Bento Rodrigues tem um post no Instagram que diz, atrás de São Bento 2022, e a descrição diz, em princípio, não me engano no nome. Muito bom. Não temos este humor em Rodrigues. Não temos este humor. E eu tenho uma história para contar sobre Bento Rodrigues. Mas é o humor. O Bento. Sim, sim. Não, não. Eu estava a elogiar o Bento. Desculpa. É que eu achei que estava da vossa equipa outra vez. Sinto que o Pedro está a mudar de equipa. Não, eu acho que Bento, por não ser essa figura de destaque como é, Nacique, Rodrigues de Carvalho, tem menos pressão e logo mais felicidade. Eu vou só dar aqui um exemplo da última vez que eu fui aos estudos da CIC. Eu fui à cafetaria pedir uma água e um café. E lembro-me de existirem várias pessoas da comunicação que estavam numa mesa à galhofa a almoçar. E para mim não há maior reflexo de felicidade do que termos a arrogância e a coragem de almoçarmos sozinhos. E Bento Rodrigues estava com uma fruta, com uma sopa, frágil, confiante. Eu não preciso de mostrar que tenho amigos ou que sou uma pessoa sociável porque tenho que almoçar. Nem me apetece ter conversa com estas pessoas. É verdade. Eu até estava com a Clara de Souza lá no outro grupo e estou aqui sozinho a comer uma canja, colher a colher. Portanto, tu concordas comigo? Não há maior exemplo de felicidade do que irmos a uma praça de restauração sozinhos a dizer vou porque gosto de ter a minha companhia. Sim, por acaso concordam comigo? Concordo, concordo. Eu acho que neste momento estamos os 5 contra o Rodrigues. Então damos a vitória a Bento Rodrigues. Não precisamos do júri para nada. Exatamente. Obrigada mesmo.